Eu quero que você se candidate à presidência da França, cá entre nós. Não está de saco cheio desse bando de políticos brancos acabando com a gente? Não tem ninguém representando pessoas como nós? Tu é preto? Pra mim, tu tem cara de turco. Stephanie Blair é monitor de um centro juvenil de um conjunto habitacional. Nós podemos afirmar que ele não teve medo de pressionar Andrei até o fim. Eu não conheço nenhuma pessoa aqui que não esteja pronta para arregaçar as mangas. Qual o sentido de arregaçar as mangas se você tem que arrear as calças? Estamos muito ferrados. Por quê? Aquele idiota vai se candidatar? E o que você diria? Que teremos um presidente negro? Sonhar é muito bom. A gente está na França. Se você fosse gerente de McDonald's, já estaria bom pra cacete. O Stephanie é candidato à presidência. Levantem a mão e me digam o que isso representa. É um homem... Negro. Guento. Acordo. Poligaludo. Nunca tinha visto isso se o Guy George se candidatasse e teria mais chances que esteja. Precisamos de propostas que deixem uma marca. Vê só o Doenia. A política de desperdício zero é forte. O que é isso? Essa baixinha é a nossa proposta principal. Coma bem por nada. Coma halal e não pague. Assim, a gente chega nos árabes. E na boa gente. Olha pra isso. Ele está na TV abençoando as pessoas. Ele tirou muito por cento dos meus votos. Precisamos reagir. Vamos pegar o Bley. Pra trás! Bley e Doenier estão a caminho de se enfrentar no segundo turno das eleições presidenciais. Você nunca vai ser presidente. Estamos na França, não nos Estados Unidos. Esses últimos dias. Yasmin. Como se sente? Tirando... Estou com a sensação de que as pessoas estão tensas aqui. Claro, não vamos ter problema se deixar de ser negro. Tchau, tchau.